O que é o Ponte para o Futuro? O que é o Ponte para o Futuro? É necessário resistir, é necessário muita luta, muita mobilização. Hoje, na sociedade, já há uma visão diferente sobre o processo do impeachment se nós comparamos com meses atrás. E essa mudança foi em função da mobilização, dos debates, das discussões que o movimento popular, o movimento sindical, que o povo brasileiro fez ao longo desse último período. Eu tenho confiança que esse debate deve seguir. Nós temos que desmascarar o conteúdo do projeto representado por Michel Temer e Eduardo Cunha. Temos que denunciar que é uma aliança de corruptos, traidores, torturadores e serviçais do grande empresariado, que tem como objetivo colocar o Brasil de novo, alinhado com os interesses norte-americanos, que tem como objetivo transferir para as costas dos trabalhadores o ônus da crise econômica. Por isso que é um primeiro de maio de resistência, um primeiro de maio de luta e de mobilização, para que nós possamos sustentar a democracia e, sobretudo, as conquistas que nós tivemos em defesa dos direitos do povo e do Brasil. Orlando, o que representa esse encaminhamento do partido pedindo novas eleições? Olha, a visão do PCdoB é que tem que respeitar a soberania popular, tem que respeitar o voto. O povo brasileiro elegeu a presidenta Dilma para quatro anos em um congresso ilegítimo. Trezentos deputados querem eleger um outro presidente. Nós defendemos que o povo decida se quer fazer eleições antecipadas e que o povo vote e eleja quem deve comandar os rumos do Brasil. A soberania popular deve ser respeitada. E essa é a luta do PCdoB. E essa é a luta do PCdoB.